Fala aí queridos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vai rolar um desafio muito da hora, uma parada diferente aqui no canal. Não é como eu tô jogando muito solo, eu falei mano, eu preciso começar a trazer uns conteúdos diferentes pra galera, uns testes e tal. Estou trazendo o desafio da escopeta, jovens. Sim, como é o desafio da escopeta, até falei a rotana, desafio da escopeta. O desafio da escopeta é o seguinte, a gente vai jogar todas as classes com a arma principal, escopeta. Na regra eu posso usar arma secundária, e pra que eu tô fazendo isso? Eu acho que isso é uma boa maneira de treinar no Rainbow Six, de manter um ritmo legal no Rainbow Six, de treinar movimentação no Rainbow Six, porque na verdade agora, quando você tira a Miracog, a trocação de fuga à distância com a Miracog, eu me obrigo a estar mais próximo dos inimigos, eu me obrigo a estar mais concentrado no barulho dos inimigos, e eu me obrigo a me movimentar de maneira diferente. Eu configurei 4 classes de defesa e 4 classes de ataque, todas com as suas respectivas escopetas e com as armas secundárias bem configuradinhas. Vamos ver o que acontece, mano, eu acho que vai ser divertido no mínimo. Então, vamos testar, vambora, só brilha, patifinho, eu tenho que me concentrar, mano. Tem escopeta que é punheteira, então você não pode errar tanto tiro, né, e tal. Eu tenho mania de atirar, de mexer atirando, né, isso não vai poder rolar. Beleza, deixando o spot aqui. Tem uma tá aqui, a outra tá aqui, né. Os caras deram sorte, pegaram logo de cara o melhor ponto possível. É o seguinte. Vamos posicionar esse drone aqui. Vambora. Tá. Eu coloquei a mira reflexo pra ela entrar rápido. Vai ser mais difícil do que parece, mano. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não jogo de escopeta. Eu acho que isso que vai deixar o desafio também mais legal, né, o fato de que eu não jogo. Mas o problema que eu jogo não é ter graça, né. Como eu não jogo, nunca fui jogar de escopeta, nem quando elas eram OP e tal. Mas talvez isso seja uma coisa muito divertida, né. Tá, meu time já começou comendo todo mundo lá dentro. Ai, ai. Eu levanto aqui. Prossegui. Beleza. Arma secundarinha. Já não vou dar mais a cara ali porque tomei quase... Era pra eu ter levado um bocão, né. Porque eu demorei muito pra identificar aquele cara. Vou entrar por aqui agora. Deixa aquela treta ali com quem tá admira a COG, né. Caralho, mano. Tá, tô com 16 de vida. O que é mega perigoso. Sobrevivente. Embaixo, tá, embaixo, tá, embaixo. Dá a COG, aí. A escada, tá direito, tá direito. O derrotivador está ativo. Proteja-no a todo custo. Granada flash nele. Deixar o laser ali da parede, né. Matei. Foi linda, malandro. Foi linda. Que rodada linda. Um quadro aqui no desafio da escopeta. É, pra começar muito feliz esse desafio. Tá maluco. Será que vai dar certo? Por enquanto, deu, né, mano. Foi engraçado. Na defesa, eu preparei uma que eu tô muito ansioso pra jogar, velho. Eu preparei essa aqui, ó. Essa garotinha aqui. Então, estamos de luz só, né. Da pistolinha dela sem nada. Pra evitar o máximo de chamar a atenção. E com a espaço. Mano, dependendo da situação. Dá pra ser bonita, né. Então, vamos tomar muito cuidado. Movimentação muito cautelosa. Vai ser muito divertido, jovens. Eu espero que vocês já taquem o dedo no joinha aí. Porque jogar de escopeta, pra mim, é um desafio sem tamanho. O martelão mais escopeta foi mega divertido, né. Então, vamos ver como é que vai ser. Se vocês tacaram o dedo no joinha, vai ter mais. Eu devo intercalar os vídeos do desafio da escopeta com os vídeos normais aqui do canal. Beleza, manos? A gente vai sempre jogando aí. Pra, porra, vai ser no mínimo divertido, né. Se o martelão tivesse uma reação um pouco mais rápida, né. Pra tirar o martelo e colocar a doze, né. Eu teria matado ali. Sem dor de cabeça. Bom, vamos fortificar. Ih, aqui não pode fortificar não. Aqui, muito pelo contrário. Eu tenho que abrir um buracola. Beleza. Isso aqui é importante fazer. Vamos pegar o colete. Fortifica o fundo, querido. Bom, eu vou tentar fazer o clássico, mano. Esperar ao redor. Só fortificar aqui. Bom, eu vou tentar fazer o clássico, mano. Oh, mano. Espera aí, querido. Rapidão. Meu ar... Ih, fudeu, velho. Estou vendo que, mano, está vindo cheiro de vapor quente, velho. O arame farbado foi preparado. O meu ar-condicionado está com a janela fechada, tá ligado? Plantando um interceptador. Espera aí, mano. Eu vou ficar ozeite rapidão. A mina que arruma a casa veio aqui hoje, fechou a janela. Aí a saída de ar-quente do ar-condicionado estava para dentro do quarto. Vamos aí, manos. Vamos lá. Ah, beleza. Eu fiz o que deu, né? Pô, estou aqui cozinhando. Falta o ar-condicionado, mas agora funcionou. Cacete, viu, mano? Já acho que vocês viram minha bundinha aí, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Estou de shortzinho bonitinho. Vamos embora. 5 kills está bom. 5 barra 1, porque, né? A última kill lá. Eu fui de martelão. Vamos de outra coisa nessa. Ah, mas foi tão legal de martelão. Vamos de martelão. Vai, por enquanto desse, deu certo. A doze do martelão foi linda. Deixa eu só o ar-condicionado que ainda está errado, manos. Enquanto está no load, figura aí. Vamos lá. Pronto, agora estamos como? Show de bola. O ar-condicionado ali arrumadinho. Beleza, está geladinho? Está geladinho. Show. Daqui a pouquinho... Pô, cara, sabe quando você está no bagulho e você fala, tipo, não está adiantando, não está esfriando. E está vindo aquele cheiro de queimada, aquele cheiro de vapor quente. Ah, cacete, né? Tem alguma coisa muito errada. Bom, vamos embora, então. Ali deu bem certo, né? Foi bem tranquilo. O cara estava emocionadão ali correndo. Aí, já até quitou a gente lá. Os caras estão como? Os caras estão mad. Olha, aqui é uma baita de uma entrada, hein? Hum, é por aqui mesmo que eu quero entrar. Eu vou tentar salvar esse drone por aqui. Ah, mas não, já fortificaram, né? Bom, alguma parede eles não vão fortificar. Caralho, o cara olhou na minha cara ali, velho. Tá, volta. Vou pensar que parede que eu vou quebrar, mano. É, eles fecharam direitinho. Inclusive, a fechada deles ali até me ajudou um pouco, porque... Deixa eu adiar minha arma secundária por enquanto. Vamos embora. Com cautela. Sério que me gostei do choque. Eu sou muito mongo, né, velho? Na moral. Não, 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 não. Ah, vacilei muito, velho. Nossa, essa eu vacilei demais. Eu não posso... Ó, mas é isso que eu tô falando, entendeu? A mudança de estilo de jogo tem que ser muito efetiva, velho. Olha. Beleza. A gente teve uma rodada que deu certo nesse desafio e uma rodada que deu errado. Acho nada mais justo, né? Recarregue sem... Boa, beleza. GG, queridos. Tomou do eco. Aliás, o negocinho... Caralho! Quando você toma um hit do eco, ele fica mó bugadão. Mas, me avisou. Beleza, mano. Foi lindo, foi easy. A primeira rodada foi linda. A segunda, mais ou menos. A terceira, deu completamente errado. Acho que o desafio vai ser divertido, né, mano? Enfim, se vocês acham também que vai ser, não percam o próximo vídeo aí, que eu acho que vai ser mais um desafiozinho. Não sei se é o próximo, mas vai sair desafio do escopeta logo menos. As queridas, um beijinho na bundinha de vocês. Ó, fui o melhor aí com a escopeta. Para comemorar o desafio da escopeta. Um beijo e tchau.